Olá! Como prometido, eu vim trazer o ASMR sussurrando o nome dos inscritos. Muito, muito obrigada a todos que deixaram o seu nome aí. Nós tivemos mais de 500, 500, 500, 500 pessoas. Comentários, então me perdoe. Se eu esquecer de alguém, eu prometo que mês que vem eu vou fazer mais uma vez, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou pegar algumas coisinhas para te relaxar enquanto eu sussurro. Eu vou olhar pra cá, porque o computador está aqui, tá bom? Então, vamos lá! Graziele Freire Graziele Freire Carolina Silva Carolina Silva Fabrício dos Santos Fabrício dos Santos Gabriela de Sante Gabriela de Sante Jenifer Bianca Jennifer Bianca Kawane da Silveira Obrigada, lindona! Você sempre comenta nos meus vídeos. Beijos! Daiane, daiane, daiane dos Santos Daiane dos Santos Vitória, vitória, Emanuele Vitória, Emanuele Guioran 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 Casimiro Gabriel Casimiro Casimiro Flávia Micaela Obrigada 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 Por sempre comentar nos meus vídeos Cristiano Oliveira Cristiano Oliveira Nath Nath Silva Nath Silva Hayara Hayara Melissa Melisa Melisa Freitas Melisa Freitas Melisa Freitas Sofi 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 Garcia Sofi Garcia Sofi Garcia E Yasmin 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 Iasmin Araújo Yasmin Araújo Nicole Rinaldi Nicole, Rinaldi, Nicole, Rinaldi, Ana Clara, Ana Clara, Ana Clara, Ana Clara, Giovanna Santos, Giovanna Santos, Felipe, 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 Gabriel, Felipe, Gabriel, Lucas, Silva, Lucas, Lucas, Silva, Giovanna, Giovanna Angel, Gil, Giovanna Angel, Isabela Vitória, Isabela Vitória, obrigada por sempre comentar nos meus vídeos, Larie, 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 eu acho que é assim que fala, Larie, Vinicius, Vinicius, GTA, 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 Keila, Keila Baus, Keila Baus, Renata Silva, Renata Silva, Gabriel Sampaio, Gabriel Sampaio, João, Vitor, João, Vitor, João, Vitor, obrigada João por sempre comentar nos meus vídeos, V�, Vitor, 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 qualcosa, Keila Baus, Breno, Pompeii, Lu Claire Baus, Breno, Lula, KoIFI, Beno, Peno, Peno, turnedo,7 солнimos,知áités, Buenos días, Breno, Peno, 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 Peno Dias, Breno, Peno, Peno, Peno Dias. Deixa eu pegar uma outra outra só هيohna Sonzinhos de água. Vamos continuar, Manuela Manu Manuela Matheus A-S-M-E-I Matheus A-S-M-E-I Johnny A-S-M-E-I Eu acho que é Johnny ou Johnny, mas eu acho que é Johnny A-S-M-E-I Stephanie Stephanie Souza Emily Emily Souza Emily Souza Emily Souza TG 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 A-S-M-E-I Ana Júlia Nunes Ana Júlia Nunes Gabriela Vitória Gabriela Vitória Vitória Maria Fernanda Maria Fernanda Fernanda Cotter Cotter 012 Muito obrigada por sempre comentar nos meus vídeos Eu não sei o seu nome Você colocou lá nos comentários fixados Mas eu já tinha Visto por aqui Desculpe Giovana Andrade Cotter Cauane Dias Carina Farias Faria Obrigada Carina por sempre comentar nos meus vídeos Luiz Luiz Gustavo Luiz Gustavo Luiz Rafaela Carafine Rafaela Carafine Carafine Raissa Angel Raissa Raissa Angel Emily 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 Obrigada Emily por sempre comentar nos meus vídeos Pamela 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 Tailane Tailane Araújo Tailane Araújo Miqueias Barbosa Miqueias Barbosa Miqueias Barbosa João Gabriel João Gabriel João Gabriel Sofia Sofia Taros Sofia Taros Cauê 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 Marília Melo Marília Melo Davi 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 Ellen Nascimento Ellen Nascimento Stephanie Priscila Stephanie Priscila Andressa Lima Andressa Lima Andressa Lima Franciele Silva Franciele Silva Franciele Silva Natalia Evelyn Natalia Evelyn Natalia Evelyn Lariane 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 Deixa eu pegar outro Sons de tesoura Sons de tesoura Eduarda Vitória Eduarda Vitória Obrigada Eduarda Para sempre Comentar nos meus vídeos Livia Livia Carlos Washington Pedro Ana Júlia Marcos Diniz Marcos Diniz Maria Maria Gabriela Maria Gabriela Thales Oliver Thales 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 Oliver Mari De Paula Mari De Paula Hélder Júnior Hélder Júnior Danilo 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 Obrigada Danilo Por sempre comentar nos meus vídeos Ele sempre comenta bastante Para me ajudar Muito, muito obrigada Danilo 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 Emily Lobo Emily Lobo Sortada Sortada F Sortada F F F Maria Júlia Maju Louisa 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 Antônio Sérgio Antônio 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 Sérgio Mariana 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 Carol Portilho Carol Portilho Andrei Dentes Andrei dentes Fabrícia Fabrícia Melissa Melissa Aline Carmo Aline Carmo Pamela Rosa Pamela Rosa Clarine Paus Clarine Paus Talita Cristina Talita Cristina Gabriela Cristina Gabriela Cristina Alice Alves Costa Alice Alves Costa Joane Joane Soares Joane Soares Marielle Santos Marielle Santos Ludmila 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 Lud Lute 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 Mariana, Gabriele, Mariana, Gabriele, outro agora, Larissa Medeiros, Larissa Medeiros, Gabriel Monteiro, Gabriel Monteiro, Maria Clara, Maria Clara, Vitória Canoas, Vitória, Vitória Canoas, 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 Desculpe, Vitória Canoas, Fernanda Lino, Fernanda Lino, Ester FF, Ester FF, obrigada Ester, você é muito fofa, por sempre comentar nos meus vídeos, Muitos beijos pra vocês terem, Ivana Galvão, Ivana Galvão, Caroline Silva, Caroline Silva, Eu vou um pouquinho mais rápido agora, gente, porque senão vai demorar muito esse vídeo, tá bom? Gabi Ursinha, Kim Loa, Parks, 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 A SMA, Jaque Silva, Tandinha, Kately Fernandes, Rayana Lima, Franciele, A SMA, Franciele, A SMA, E minha amiga Fran, Raica Beatriz, Raica, 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 Obrigada Raica, por sempre comentar nos meus vídeos, Lindona, Luísa Torlado, Jennifer Vasconcelos, Menina Tograu, E as minhas santos, Sibeli, Lucas Gonçalves da Silva, Rosi, 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 Marcela Moreira, Sara Lobasi, Agora, eu vou falar os nomes de quem colocou embaixo do meu comentário fixado, tá bom? Márcia Beatriz, Mariana Mendonça, Daiane Santos, Maria Antônia, Maísa Cristina, Clarice, Vanessa Lua, Melzinha, Melzinha, Wendel, Emily, Maira, Ana Letícia, Emerson Camargo, Isa Souza, Ari Carvalho, Gabriel Albuquerque, Tuda Munhoz, Ana Júlia, Arthur F., Eloísa Vitória, Ketlin Fernandes, Maria Clara Sobral, Carlos, 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 Gocu, M, E, Carlos, Gocu, M, M, P, Obrigada, amigo, por sempre, sempre, sempre comentar nos meus vídeos, muitos beijos pra você, Alain Moraes, Alexandra Karen, e os dois nomes que colocaram lá na minha comunidade, que foi a Mariana e a Selena. Mariana, obrigada a todos, 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 de coração, pessoal, por terem colocado. Eu nunca imaginei que ia ter tanta gente assim. Muito, muito obrigada, eu fico muito feliz mesmo. Me desculpe se eu esqueci o nome de alguém. Me desculpe mesmo, eu vou fazer outro, falando o nome dos inscritos, eu prometo. Eu peguei todos os nomes até ontem, de madrugada. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até agora, que você possa ter relaxado, 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 relaxado. E obrigada a cada um de vocês por participar. Beijos, beijos. E até a próxima. E até a próxima.